Então vamos lá, depois de ler 18 vezes o livro Quem Pensa Enriquece, você já deve estar sabendo que a gente está começando aqui, agora no canal do YouTube, uma série de vídeos de cada um dos capítulos do livro Quem Pensa Enriquece. E todas as quintas-feiras, 7 horas da noite, horário de Brasília, vai sair um vídeo novo aqui no canal, com um estudo, com a minha percepção, depois de ter lido mais 18 vezes, 18 vezes, né? Essa daqui vai ser a 19ª vez que eu vou ler esse livro e provavelmente eu vou continuar lendo esse livro durante a minha vida inteira. Já quero começar aqui trazendo algumas ideias bem práticas para você já no começo do seu estudo, se você já leu uma vez, se você ainda não leu, se você já leu várias vezes, algumas ideias aqui, alguns insights que você pode começar a implementar junto desse estudo que a gente vai fazer juntos, tá? Esse livro daqui, eu quase sinto uma energia diferente quando eu toco nele, sabe? É um livro que está sempre perto de mim, aqui no meu ambiente de trabalho, aqui no meu estudo, no meu estúdio, né? E eu venho lendo esse livro daqui, essa edição daqui, e eu venho lendo tanto essa edição quanto esse mesmo livro aqui, tá? Desde o ano de 2016. E umas coisas que eu acredito, assim, que sejam legais de você fazer, que é uma das coisas que eu faço também, que é você fazer marcações no livro, entendeu? Então, marque as frases que mais chamem a atenção. Tem algumas páginas aqui, inclusive, que eu dobro, tá? Se você ver, algumas páginas aqui em cima, ela vai ter uma orelhinha, tá? Porque são páginas ali que, pra mim, por exemplo, que nem essa daqui, ó, ela está com uma orelhinha aqui em cima, tá vendo? Ó, dobrado. Por que que eu faço isso? Porque são, provavelmente, pontos-chave ali que eu identifiquei alguma coisa que eu acredito que tenha bastante valor. Acredito que tudo tem valor demais, grandioso nesse livro. E, então, fica essa recomendação pra você. Faça suas orelhinhas aí, se você achar legal. Marque, de verdade, as frases, os trechos, enfim, as sacadas que, às vezes, tem aqui durante o livro também. Ele deixa, né, vários quadradinhos desse daqui, ó, com algumas frases do que foi falado também, tá? Então, eu acredito que isso daí pode complementar também o teu estudo. E quando eu digo estudo, eu digo que é algo diferente de leitura. Porque leitura você pode pegar, passar as páginas aqui, indo lendo e tal. O estudo é, realmente, é quando você vai dedicar a tua concentração, a tua presença, o teu foco pra trazer o entendimento verdadeiro do que tá sendo falado aqui nesse livro, tá bom? Mais uma coisa também que eu tenho que falar pra você aqui nesse início, desse estudo do livro Quem Pensa e Enriquece, é que ele é dividido em 15 capítulos, tá? Existe uma versão do livro Quem Pensa e Enriquece que também se chama Pensa e Enriquece. Às vezes, essa versão foi vendida anteriormente. Existem versões mais atualizadas até do que essa aqui. Como eu te disse, essa daqui é a minha versão do ano de 2016, tá? Quando eu comprei esse livro. E pode ser que uma frase ou outra, um capítulo ou outro, esteja alguma coisa diferente, tá? Mas o contexto é o mesmo, tá? Dessa obra, ela teve várias atualizações aí nesses últimos, se eu não me engano, 70 anos, desde que esse livro foi publicado pela primeira vez. 70, 80 anos, alguma coisa assim. Então, eu acredito que essas ideias daí, elas pegam o conceito geral aqui da coisa. Talvez se alguma coisa estiver diferente de outra, tá? Talvez a tua edição pode ter um capítulo a mais. Talvez a sua edição seja uma edição mais moderna, que tenha um comentário de alguém. Então, fica essas recomendações. E, por fim, antes da gente entrar aqui nesse primeiro estudo, uma ideia que eu quero deixar pra você é que, assim, leve a sério essa série de vídeos, sabe? Provavelmente você deve ter assistido o primeiro vídeo, eu falando sobre, né, dessa nova série, qual era o objetivo. Eu conto também muito aqui com a sua interação, a sua participação. Eu conto demais aqui também com que você exponha as tuas opiniões, os teus comentários, porque acredito que o objetivo dessa série de vídeos é a gente poder criar uma conexão maior, quase que um mastermind, assim como o próprio Napoleon Hill traz, dentro de um dos capítulos aqui desse livro, tá bom? Então, dito pra você todas essas primeiras orientações, vamos dizer assim, uma outra coisa também que eu acredito que é a conclusão final dessas orientações iniciais, é o seguinte, esse livro, ele tem 15 capítulos, tá? Que são os 15 capítulos que o Napoleon Hill enumerou aqui como os pilares essenciais para pessoas poderem alcançar o teu sucesso financeiro na vida, a sua liberdade geográfica, a sua liberdade financeira, a sua liberdade de tempo, viver a vida realmente ilimitada da forma como ela merece viver. Eu percebi nesses últimos anos que todos os conceitos realmente disponíveis nesse livro, se você compreender e aplicar e entrar na ação, assim como ele fala, aqui pra você no livro, é muito provável que você vai começar a pensar de uma maneira diferente, por consequência, você vai se sentir diferente, você vai agir realmente de uma forma diferente. Então, esses conceitos que estão aqui, muito mais do que você simplesmente vir aqui e ouvir o vídeo, ou ver o vídeo, ou ler o livro de qualquer jeito, é muito importante que você realmente tenha ação, que inclusive é uma das coisas que tem num outro vídeo que eu gravei aqui pro canal, chamado Segredo do Livro Quem Pensa Enriquece, tá? Sempre que eu mencionar algum outro vídeo aqui que já foi falado sobre isso, eu vou deixar o link na descrição, vou deixar no topo também, e caso você ainda não tenha adquirido esse livro, também vai ter na descrição do vídeo também pra você comprar ele através da internet, fechado? Dito tudo isso, vamos então entrar num ponto aqui que é o seguinte, antes do Napoleão Hill começar com os capítulos realmente do livro, que nesse caso dessa edição aqui são 15 capítulos, tá? Eu até posso te falar aqui quais são esses capítulos, e aí você já dá uma checada com a tua versão do livro, que é o capítulo do desejo, fé, autosugestão, conhecimento especializado, imaginação, planejamento organizado, decisão, persistência, poder da mente mestra, que é o mastermind, o mistério da transmutação do sexo, subconsciente, cérebro, sexto sentido, convencer os seis fantasmas do medo e a oficina do diabo, tá? Então, ele é dividido em 15 capítulos. Só que tem uma coisa aqui tão interessante que antes de iniciar o primeiro capítulo, ou seja, que é o capítulo do desejo, já tem tanto valor, já tem tanta coisa incrível nessas primeiras páginas que o objetivo desse primeiro vídeo daqui não é a gente começar no capítulo do desejo já, porque eu acredito que tem muito valor já nessa introdução do livro Quem Pensa Enriquece, vou compartilhar com você aqui alguns conceitos, algumas ideias que eu absorvi e eu não sei te garantir se a sua edição do livro Quem Pensa Enriquece, ela tem uma introdução parecida com essa daqui, se ela mudou algumas coisas ou não, tá? Mas de qualquer forma, eu vou compartilhar com você aqui os conhecimentos, aprendizados que eu adquiri no caso dessa versão, fechou? Então, logo no início do livro aqui, no meu caso, aqui na página número 8, depois ali que ele mostra quais são os capítulos, tem um prefácio, e é um prefácio não do Napoleon Hill, nesse caso daqui tem um prefácio de Simon Reynolds, que ele fala que ele é fundador da Photogroup, e ele conta uma história que um dia ele foi comprar um livro para... ele foi comprar um livro para dar de presente, ele acabou comprando o livro Quem Pensa Enriquece, ele começou a folhear algumas páginas e ele acabou até comprando uma cópia depois para ele também, e ele até diz que naquele momento que ele começou a folhear algumas páginas, ele falou, cara, descobri que o sucesso não é acidental. E outra coisa, enriquecer não era somente uma questão de sorte, assim como muitas pessoas pensam que para poder enriquecer a gente tem que ter sorte na vida, que tem que cair uma maleta de dinheiro, que tem que ter nascido numa família rica, e dentro desse livro, o Napoleon Hill desmistifica muito disso, que as pessoas que elas alcançam a liberdade financeira, que elas vivem realmente a riqueza que elas vieram para poder viver nessa realidade, são pessoas que seguiram, pensaram de uma forma, agiram de uma determinada forma, e quem fizer isso, quem seguir esses conceitos apresentados nesse livro, vai conseguir também encontrar a sua riqueza dentro desse plano físico que a gente está vivendo. E aí ele fala, enriquecer não era questão somente de sorte. O autor havia trabalhado durante 25 anos na elaboração minuciosa de um extraordinário plano que qualquer um poderia seguir para alcançar os seus sonhos. Ele fala logo depois, na sequência aqui, que ele leu esse livro, Quem Pensa Enriquece, depois muitas vezes nas últimas décadas, assim como eu tenho feito nesses últimos anos, tendo lido esse livro muitas vezes. Teve até alguma pessoa que me perguntou no primeiro vídeo aqui, que eu anunciei a série, Tiago, quer dizer que você já leu 90 vezes? Eu falei para ele, não, ainda não li 90 vezes, pretendo chegar lá. Provavelmente vou continuar lendo esse livro daí a minha vida inteira. Inclusive eu comecei a marcar quantas vezes eu estou lendo, quando que eu começo, quando que eu termino a leitura do livro. Então assim, ele fala que ele, esse Simon Reynolds, que é o fundador do Foton Group, que ele, por mais que ele possua mais de 800 livros sobre desenvolvimento pessoal, sobre a realização do ser, esse daqui, ele jamais encontrou algo que fosse tão parecido com isso. Então já nesse primeiro prefácio aqui, já tem algo tão incrível que é realmente a importância da releitura do livro, do estudo do livro, de que às vezes você pode se encher de livros aí sobre a realização, cocriação e tal, porém existem alguns clássicos dentro dessa área do pensamento, dentro dessa área da criação de riqueza, que vale muito a pena ser repetido com frequência, tá? Tem vários outros livros que eu poderia te recomendar para você reler, reestudar esse livro com frequência, inclusive se você quiser, eu vou pedir para você deixar os comentários aí embaixo, falando, Tiago, fala de outros livros aí sobre a realização que eu vou compartilhar com você também, tá? Eu quero aproveitar para poder te pedir também o seguinte aqui agora, já nesse comecinho, já deixa um like aí no vídeo, já se inscreve no canal se você tiver chego por agora, porque assim você vai conseguir receber todas as notificações dos outros vídeos também, fechou? E aí logo na sequência, depois desse prefácio, vem uma pequena história do autor e do livro, né? Da história, então conta um pouquinho da história do Napoleão Rio, né? Que ele nasceu em uma família pobre no dia 26 de outubro de 1883, numa cabana de madeira que só tinha um cômodo, né? Nas montanhas de Blue Ridge, no estado da Virgínia, aqui nos Estados Unidos. Quem sabe algum dia eu vou lá nessa região, né? Já que eu estou aqui nos Estados Unidos, talvez Virgínia fica bem pertinho aqui da Flórida, lá conhecer um pouquinho mais, né? De onde que nasceu o Napoleão Rio, né? Ainda menino, perdeu a mãe dele, né? E no ano seguinte, seu pai se casou de novo, e a sua madrasta, né? A madrasta de Napoleão Rio, tornou-se sua luz e inspiração que o guiariam. Então, já tenho uma ideia aqui bem legal, né? Talvez o que pode parecer para muitos uma grande perda, uma grande dor, como realmente deve ser perder um ente querido, perder mãe, perder pai, perder uma pessoa próxima, né? De tanto amor. Logo na sequência, ele ganhou um grande presente, porque durante a infância do Napoleão Rio, a madrasta dele foi uma pessoa que incentivou muito ele em todos os aspectos da vida ali, né? Pelo menos é o que diz aqui, né? E ainda adolescente, por influência da madrasta de Rio, ele passou a atuar como um repórter, fornecendo ali algumas notícias para o negócio local, né? Até que teve um cara chamado Bob Taylor, que era, na verdade, Robert L. Taylor, né? Que era um antigo governador do Tennessee. Ele chamou, realmente, que ele era proprietário de uma revista lá, uma magazine, né? Que empregou o Napoleão Rio para ele começar a escrever histórias de sucesso. sobre pessoas famosas, né? E a ideia do Napoleão Rio de início era conseguir ter dinheiro para que ele pudesse pagar uma faculdade de direito, né? E assim ele fez, né? Em 1908, já estudando na universidade, recebeu do governador Taylor a primeira tarefa, entrevistar Andrew Carnegie. Então, olha só, ele nasceu em 83, tá? E aí, de 83, 17 anos até 1900. Mais 8 anos, 25 anos, ele conseguiu ter essa entrevista com Andrew Carnegie. E aí, a previsão era que essa entrevista durasse somente três horas, mas Carnegie estendeu por mais de três dias e três noites. E que ele jogou, nesse período de tempo ali, provavelmente nessa época já era uma época que o Carnegie, que naquela época já era um dos homens mais ricos que existiam aqui nos Estados Unidos e até no mundo, durante esses três dias e três noites, jogou uma semente na cabeça do Napoleão Rio, que seria realmente ele dedicar a vida dele a criar uma filosofia de sucesso, a entender realmente a realização do ser humano. E ele falou para o Napoleão Rio que esse não seria um estudo de um ano, de alguns meses ou de cinco anos, mas que ele deveria se dedicar pelo menos 20 anos para poder realmente fazer essa filosofia de sucesso. E muito interessante também porque quando o Carnegie fez, eu chego a me apiar de imaginar isso, quando o Carnegie fez essa sugestão para o Napoleão Rio, ele deu um minuto para o Napoleão Rio poder responder. E até o que fala aqui, enquanto pensava de um modo gentil recusar esse convite e agradecer para o senhor Carnegie, aquela ideia que ele estava dando, o Napoleão Rio não sabia nem o que significava a palavra filosofia. E começou a passar algumas ideias na cabeça dele. Quem sou eu para poder fazer isso? Pô, ninguém nunca construiu uma filosofia de realização do ser humano. Caramba, como que eu vou fazer isso e tal? Contudo, alguma coisa dentro da cabeça do Napoleão Rio disse, vá em frente, diga que pode fazê-lo e fale logo. Rio não sabia, mas Carnegie lhe concedera 60 segundos para pensar. Em 29 segundos, ele respondeu, sim, senhor Carnegie, eu aceito a missão, pode ter certeza de que vou até o fim. Embora os dois já sejam falecidos, esse livro é pró-viva do bom senso de Carnegie e da promessa de Rio. Vamos lá. Mais para frente, nessa série de vídeos, você vai ver um capítulo sobre a decisão, que no meu livro é o capítulo número 7. E se você perceber, já no começo do livro, já tem alguns princípios envolvidos das pessoas que alcançaram o grande sucesso na vida, que é tomar a decisão rápido. Mas esse ponto da decisão, a gente vai falar mais lá para frente. Então, o próprio Napoleão Rio, pelo contágio já, ali do Andrew Carnegie, já estava começando a se comportar também como uma pessoa de sucesso e tomou a decisão bem rápida. Logo na sequência, depois de contar essa história do livro e um pouquinho da história do autor, o Napoleão Rio, ele traz aqui um prefácio, que é um prefácio dele. Aqui, e dentro desse prefácio dele, eu gravei um outro vídeo que eu falo do segredo que existe no livro Quem Pensa e Enriquece. Somente nesse prefácio, no meu caso, aqui no meu livro, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis páginas, ele fala que existe um segredo nesse livro que é mencionado 30 vezes que existe esse segredo somente nesse prefácio. Ele fala que tem um segredo. Eu acredito que eu descobri qual é esse segredo. E eu vou deixar no card para você ver esse vídeo também, tá? Na verdade, vai estar aqui o card. Agora eu estou decorando que é desse lado aqui que vai estar o card aqui por cima, vai estar na descrição também do vídeo. Mas ele fala aqui, realmente que assim, todas as pessoas que aplicaram esses conceitos, depois de entrevistar mais de 25 mil homens e mulheres, 500 muito bem-sucedidos e outras pessoas que fracassaram durante sua vida, ele percebeu que esses princípios aqui eram aplicados por essas pessoas muito bem-sucedidas. E nesse prefácio também ele fala sobre o segredo também, vamos dizer assim, uma técnica, uma prática do próprio Andrew Carnegie, que é sobre o princípio da autossugestão que a gente vai falar disso também no capítulo número 2 ou número 3, tá? O capítulo número 3, o 2 é da fé. Então ele fala disso, né? Inclusive que essa foi uma fórmula aprovada pelo próprio Andrew Carnegie. Gente, assim, só pra você ter noção, o Andrew Carnegie naquela época, ele era como se fosse hoje o Jeff Bezos, como se fosse o Elon Musk, como se fosse o Bill Gates, tá? Pra mais, tá? Ele, o Andrew Carnegie, o Rockefeller, o Thomas Edison, o Henry Ford, eram homens muito poderosos, muito poderosos financeiramente, tá? Tipo, fortunas hoje que seriam bilhões e bilhões e bilhões de dólares, tá? Só pra você ter uma ideia. Então ele percebeu que existia, né, dentro dessas pessoas que tinham muito sucesso, de que elas de verdade agiam e pensavam de uma determinada maneira e que se a gente começar a fazer dessa forma, né, a gente também vai enriquecer, né? Então ele fala o seguinte, ó, Andrew Carnegie chamou minha atenção para o segredo. Há mais de um quarto de século, ou seja, há mais de 25 anos, né, o velho escocês ábio gentil lançou os 100 maiores cuidados em minha mente, quando eu era apenas um rapaz. Então voltou pra sua cadeira com um brilho travesso nos olhos e ficou observando atentamente a ver se eu tinha miola suficiente pra entender plenamente a importância do que ele havia me dito, né? Quando percebeu que eu tinha captado a ideia, perguntou-me se gostaria de passar 25 anos 20 anos ou mais preparando-me para apresentar um segredo aos homens e mulheres de todo o mundo. Sem ele, poderiam atravessar a vida sentindo-se fracassados. Eu diria que o faria. E com a cooperação do senhor Carnegie, mantive a promessa. É possível, tá, de que o livro Quem Pense e Riqueza seja o livro que mais criou milionários no mundo no último século, tá? Eu digo isso porque eu já fui em muitos treinamentos de desenvolvimento humano, de riqueza, desenvolvimento pessoal, já vi muitos mentores, já vi muitas pessoas de sucesso, já vi Tony Robbins ao vivo falando do livro Quem Pense e Enriquece, o Bob Proctor falando, o Jack Canfield falando, Richard Bender falando, tantas pessoas de grande sucesso falando do livro Quem Pense e Enriquece. O próprio Brian Trace também, que eu participei do grupo de mentoria de Mastermind com o Brian Trace também comenta. Você vai ver outras pessoas extraordinárias comentando desse livro. Então, pode ser interessante você levar essa filosofia a sério, tá? Ele fala, este livro contém um segredo testado por milhares de pessoas em quase todos os setores da vida. Foi ideia de Carnegie levar a fórmula mágica que lhe havia proporcionado uma fortuna estupenda até aqueles que não tem tempo para investigar como as pessoas ganham dinheiro. ele esperava que eu conseguisse testar e demonstrar a eficácia da fórmula por meio da experiência de homens e mulheres, né? Eu até escrevi aqui do lado, se você ver aqui, aqui tem uma coisinha escrita, está escrito aqui modelagem, tá? Modelagem é que na programação neurolinguística é quando a gente começa a se comportar como uma outra pessoa, tá? Se a gente ainda não tem os recursos que ela tem, mas a gente tem os recursos internos e a gente começa a se comportar como ela. É aquela ideia do fingir até que se torne real, tá? E ele fala, né, depois aqui sobre a experiência também do Charles Schwab que foi um dos homens que conseguiu criar quase que um mastermind para juntar ali e fazer o maior trust aqui que existiu quando o Rockefeller comprou a empresa do Andrew Carnegie, tá? E ali ele criou, até que ele brinca, né, um bebê de um bilhão de dólares, tá? Um bilhão de dólares, é isso, um bilhão de dólares exatamente, naquela época era muito mais dinheiro do que é hoje, né? Hoje em dia um bilhão se chamaria um unicórnio, né? Ali na empresa que vale, né? Mais de um bilhão. Então ele conta aqui a história do Schwab, né? E ele fala também, olha só, ele chegou a essa conclusão após ter admitido em sua empresa um jovem atrás do outro, muito dele de baixa escolaridade, treinando-os no uso da fórmula e conseguindo que desenvolvesse uma rara capacidade de liderança. Então o Carnegie ele passou para o Napoleon Hill falando de que assim, olha, não adianta somente a pessoa ter educação se ela não seguir essa fórmula. Não basta apenas informação, não basta apenas diploma, não basta apenas certificado, entendeu? Tem todos os princípios aqui do livro que levam a pessoa a ter esse tipo de sucesso, né? Além disso, o treinamento fez fortunas para aqueles que conseguiram seguir as suas instruções. No capítulo Sobre a Fé você vai ler a surpreendente história da organização gigantesca da United States Steel Corporation concebida e administrada por um dos rapazes treinados por Carnegie. Ou seja, pelo Charles Schwab, né? Que depois o Charles Schwab conseguiu persuadir o Andrew Carnegie a vender o Andrew Carnegie a vender essa empresa para o Rockefeller, né? Que era um dos homens também mais ricos ali naquela época, entendeu? E só essa transação foi a transação se não me engano de 480 milhões de dólares, tá? na época que era muito dinheiro, tá? Então aqui nesse prefácio ele vem falando do segredo várias vezes, tá? Eu vou marcando sempre aqui as frases que fazem sentido, né? O segredo a que me refiro é mencionado cerca de 100 vezes na página do livro. Então ele fala que aqui no prefácio 30 vezes ele repete essa palavra segredo e que durante o livro inteiro ele fala sobre o segredo mas ele não te fala de cara, olha o segredo é isso. Ele deixa você descobrir o segredo que ele fala, olha se eu te falar você perde o valor de descobrir o que é o segredo por conta própria, né? E uma coisa que ele fala é o seguinte, ó não se pode tomar posse do segredo a que me refiro sem pagar por ele, né? Embora o preço seja bem abaixo do seu real valor. Eu acredito sabe assim verdadeiramente falando que cada um pode chegar na tua própria compreensão do que seja o segredo. E talvez seja essa uma das ideias do Napoleão Rio aqui quando ele fala sobre o segredo ele não te entregar de cara qual que é o segredo pra que você pense porque o nome do livro se chama Quem Pensa Enriquece não é quem tem tudo de mão beijada enriquece não é quem trabalha duro enriquece, entendeu? Então eu acredito que o objetivo dele fazer isso também não querer te entregar já de cara é pra que você valorize a tua própria descoberta tá? Então esse ponto de você realmente perceber pensar raciocinar é o que vai fazer a diferença pra você na frente tá? Eu sei que eu posso estar passando muitos conceitos pra você aqui que pode parecer simples tá? Por isso que eu até recomendaria em algum momento você repetir essa série de vídeos sabe? Porque você vai extrair muito mais do conhecimento das ideias que eu consegui extrair aqui lendo isso 18 vezes sabe? Repetindo e tô fazendo esse estudo mais uma vez tá? Não somente passando aqui por alto aqui tá? Eu tô estudando livro tô lendo os capítulos pra poder gravar os vídeos com as ideias fresquinhas tá? Olha que interessante ele fala também né? O segredo não pode ser dado nem vendido por uma razão muito simples ele tem duas partes aqueles que estão prontos pra recebê-lo já possuem uma delas então o fato de você querer estar pronto pra receber esse segredo já quer dizer que você tem 50% desse segredo já descoberto sabe? Ou seja cara legal isso vai vir pra mim né? O segredo serve igualmente bem a todos que estão preparados pra ele o nível de instrução nada tem a ver com isso por quê? olha que louco né? Muitas pessoas pensam que ela tem que ter muito conhecimento que ela tem que ser muito inteligente que ela tem que ter muitas formações que ela tem que ser sei lá várias certificações mas durante o estudo desse livro inclusive ele mostra histórias de pessoas como o próprio Thomas Edison e o Henry Ford que não eram pessoas educadas normalmente não eram pessoas educadas normalmente no sentido educacional da escola da universidade coisas assim entendeu? ele coloca aqui muitas histórias de pessoas que não tinham essa educação formal mas que pensaram agiram e enriqueceram né? e outra coisa ele fala o segredo foi passado para um sócio de Edison ele sobre usá-lo com tanta eficiência que embora ganhasse na época 12 mil dólares por ano conseguiu acumular uma grande fortuna aposentando-se ainda jovem né? sua história aparece no começo do primeiro capítulo né? ela deve convencer você de que a riqueza não está além do seu alcance de que você pode ser o que você deseja olha que legal né? você pode ser o que você deseja e eu posso te afirmar isso com todas as palavras porque quando eu comecei a estudar esse livro lá no ano de 2016 eu desejei naquela época me tornar um treinador me tornar um neurotrainer eu desejei criar um negócio que fosse 100% online que eu pudesse levar minha voz que eu pudesse impactar pessoas que eu pudesse ter liberdade financeira que eu pudesse ter liberdade geográfica que eu pudesse sabe? levar uma mensagem boa pra tantas pessoas que ajudassem as pessoas a criar fonte de renda online primeiro eu queria criar pra mim e que eu pudesse de verdade viver primeiro a vida ilimitada pra mim vivendo meu propósito na liberdade de tempo liberdade de escolha dirigir o carro que eu quero morar no lugar que eu quero sabe? ter qualidade de vida eu decidi isso e aquilo foi um desejo muito grande pra mim tá? então você pode realmente ser o que você deseja aquilo que você de verdade veio pra ser nesse mundo tá? e de que dinheiro fama reconhecimento felicidade pode chegar às suas mãos e de todos que estiverem prontos e determinados a conquistar essas bênçãos tá? como seja tudo isso né? a resposta chegará pra você antes do fim do livro em qualquer ponto entre as primeiras e as últimas páginas e aí olha só que interessante ele fala em 20 anos de pesquisa que iniciei a pedido do Carnegie no caso o Napoleon Hill né? analisei centenas de pessoas figuras bastante conhecidas tá? muitas das quais admitiram haver acumulado suas vastas fortunas com a ajuda do segredo de Carnegie entre essas pessoas ele fala Henry Ford William Wingleley Junior quase trava a língua né? John Wanamaker James Hill George S. Parker e ele fala o nome aqui de tantas pessoas o Charles Schwab o Frank Gonçalos que ele fala aqui também o King Gillette né? daquela marca né? de lâmina de barbear Gillette né? e ele traz aqui uma série de nomes de pessoas assim muito reconhecidos muitas dessas pessoas elas não são reconhecidas pelo povo brasileiro tá? elas são mais reconhecidas aqui aqui nos Estados Unidos tá? então até um ponto aqui que eu fiz algumas vezes ele fala do Graham Bell aqui ele fala do Theodore Roosevelt que foi presidente dos Estados Unidos um grande presidente que existiu aqui nos Estados Unidos Luther Burbank e várias outras pessoas tá? o Rockefeller também né? o Thomas Edison que nem eu já falei então assim pessoas que alcançaram um grande resultado na vida tá? então esse essa ideia de você compreender o segredo e você aplicar o segredo vai fazer uma diferença brutal pra você nos últimos anos né? e ele mostra realmente que as pessoas elas não precisam ter um alto nível de conhecimento pra elas poderem enriquecer tá? tem uma coisa aqui também que eu anotei que é o seguinte olha só não pretendo minimizar o valor do estudo mas expressar minha profunda crença no fato de que aqueles que dominarem aplicarem o segredo serão bem cedidos acumularão riqueza estarão aptos a negociar com a vida em seus próprios termos ainda que lhe falte educação tá? uma das coisas que eu marquei aqui eu escrevi aqui embaixo é assim ó domínio dos pensamentos tá? esse é um ponto muito importante quando você aprende a dominar os seus pensamentos quando vier os pensamentos indesejáveis pra você quando vier aqueles pensamentos que você de verdade não deseja ter é muito importante você saber dominar você saber cancelar esses pensamentos e você colocar pensamentos desejáveis mais pra frente nesse livro ele fala sobre isso que uma das coisas que todo ser humano nasceu com a habilidade e a capacidade é de ter controle mental de dominar seus próprios pensamentos e nós nos tornamos aquilo que a gente pensa com maior frequência cara isso é muito poderoso isso é muito poderoso nós nos tornamos aquilo que a gente pensa com mais frequência então se você pensa em escassez se você pensa em dificuldades se você pensa em crise se você pensa em falta de saúde você pensa nisso com tanta frequência que você vai realizar e vai manifestar isso na tua vida assim também como se você pensa na riqueza pensa na prosperidade pensa na cocriação pensa na tua vida ilimitada pensa que cada dia você pode estar criando a tua vida isso também vai se tornar realidade pra você e você tem controle dos teus pensamentos você pode ter controle dos teus pensamentos lembre-se de que aquelas pessoas como todos nós também enfrentam problemas então é um ponto interessante essas pessoas que enriqueceram cara elas também vivenciaram problemas desafios na tua vida assim como você pode estar vivenciando assim como eu posso estar vivenciando todos nós temos os nossos níveis de problemas nossos níveis de desafios que a gente quer resolver pra gente poder de verdade manifestar a nossa realidade elas também tem de ganhar a vida também quer esperança coragem satisfação e serenidade e também procura segurança material que lhe permita aproveitar a liberdade do corpo e do espírito então esquece essa ideia que de repente que as pessoas que enriqueceram elas não tiveram dificuldade talvez você acompanhe as pessoas nas redes sociais você vê um vídeo meu você vê um curso de uma outra pessoa você vê a história de uma outra pessoa talvez faz parecer que aquela pessoa ela só teve facilidade ela pum chegou lá e simplesmente tudo deu certo e não é a realidade todas as pessoas tiveram desafios todas as pessoas enfrentaram problemas e elas cresceram acima desses problemas tá no decorrer da leitura não esqueça de que o livro trata de fatos e não de ficção seu propósito é transmitir uma grande verdade universal com a qual todos aqueles que estiverem prontos aprenderão não só a fazer mas não só não só o que fazer mas também como fazer e esse é um ponto muito interessante tem um outro vídeo meu aqui no canal que eu falo sobre o livro A Ciência de Ficar Rico que não é sobre o que você faz mas como você faz você não fica rico fazendo certas coisas você fica rico fazendo as coisas de uma certa maneira vou deixar esse vídeo também pra você aqui lembrei que é desse lado você fica rico fazendo as coisas de uma certa maneira isso faz muito sentido entender essa verdade e se você ainda não deu like nesse vídeo isso é fazer as coisas de uma certa maneira é contribuir é colaborar e fazer com que esse vídeo esse conteúdo chegue mais mais pessoas então desce o dedo nesse like aí agora tá antes que você inicie a leitura do primeiro capítulo posso fazer uma sugestão preste atenção a uma pista para o reconhecimento do segredo de Carnegie toda a realização e toda a riqueza começa com uma ideia cara vou repetir preste atenção segundo o Andrew Carnegie toda a realização e toda a riqueza começa com uma ideia e uma ideia nada mais é de que um pleno pequeno impulso de pensamento que você recebe e muitas vezes você pode receber uma ideia que é fantástica e você o seu inconsciente seu subconsciente simplesmente rejeitar essa ideia essa ideia não tá boa o suficiente ou você de repente cometeu deslize de uma ideia ela ainda ser tão frágil de você já compartilhar essa ideia com quem de repente não vai regar essa ideia então tome muito cuidado com quem você compartilha essas ideias porque de repente você tem uma grande ideia e você expõe essa ideia pra alguém e simplesmente vai lá alguém e derrota essa ideia se você preparou pra receber o segredo já possui metade dele e reconhecerá prontamente a outra metade no momento em que ela surgir na mente o autor e logo na sequência aqui ele vem pra uma pergunta que é o que mais você deseja dinheiro fama poder satisfação personalidade paz espírito felicidade o que você realmente quer então nessas próximas páginas aqui ele faz uma coisa que é o seguinte ele fala pra você que existe a melhor forma de você aproveitar o livro que é você fazendo um estudo utilizando o mastermind o princípio do mastermind que é você se conectar com um grupo de pessoas que também estão nesse estudo e é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora então você não está estudando esse livro sozinho você está estudando esse livro comigo você está estudando esse livro com os outros ilimitados aqui desse canal também que estão também estudando então de qualquer maneira a nossa conexão a nossa vibração de pensamentos estão se conectando independente de que lugar do Brasil de que lugar do mundo você estiver a gente está se conectando então ele fala que essa é uma ótima forma e uma outra coisa também que ele fala que é pra você ler um capítulo uma vez por semana e depois você fazer uma discussão livre que é exatamente o que eu estou fazendo aqui com você quando eu peço pra você deixar o teu comentário com os teus aprendizados que melhor foi é porque a gente está aplicando o princípio do Mastermind do Napoleon Hill aqui entendeu mesmo que a gente não esteja presente mesmo que a gente não esteja se vendo esse princípio ele está sendo aplicado então um capítulo sendo estudado por semana e depois se vem um vídeo você também está estudando isso então a gente está fazendo esse princípio do Mastermind aqui em conjunto entendeu por isso que é tão legal que você possa também convidar outras pessoas pra também poder participar desse estudo entendeu convida teu marido convida tua esposa convida um sócio que você tem no trabalho alguém que tem no teu projeto seu filho alguma pessoa que você acredita que vale a pena também fazer esse estudo com você entendeu porque sua mente realmente vai expandir cada vez mais e você vai ter também como trocar essa ideia com essa pessoa então essa é uma ideia logo na sequência ele traz aqui uma série de provas sociais que seriam pessoas que leram esse livro e que falam que esse livro realmente faz muito sentido sabe que esse livro é muito bom então ele traz aqui a Suprema Corte pessoas que enriqueceram grande magnata da navegação a vapor ele traz aqui um ex-presidente dos Estados Unidos o Woodrow Wilson John Wanamaker que é um comerciante de grande influência e vários outros aqui e antes dele começar no capítulo do desejo ele traz aqui duas histórias ele traz na verdade três histórias aqui antes dele começar o capítulo do desejo esse vídeo ele está até ficando um pouquinho maior do que eu imaginava só que assim a minha intenção aqui de verdade mesmo é que esse conteúdo ele tenha muito valor para você entendeu eu estou totalmente preocupado com o tamanho que vai ter os vídeos porque eu acredito que a minha intenção aqui é realmente compartilhar o melhor do que eu extrair do livro entendeu então se um vídeo de repente ele vai ter 10 minutos outro 15 outro 50 duas horas cara eu estou pouco me importando com isso entendeu porque meu objetivo é gerar valor para você que está do outro lado para você criar a sua vida limitada entendeu então eu não sei se você é uma pessoa ansiosa não sei se você é uma pessoa que quer as coisas tudo de mão beijada uma pessoa que quer as coisas tudo rapidinho e tal mas o meu objetivo é gerar valor para você aqui tá então pode ser que alguns vídeos vão ser maiores outros vídeos vão ser menores tá bom nessa introdução antes de entrar no capítulo do desejo ele conta a história do Edwin C. Barnes que era um homem que tinha uma vontade muito grande de se tornar sócio do maior inventor do mundo que naquela época era o Thomas Edison ali há pouco mais de 30 anos o Barnes descobriu o quanto é verdadeira a noção de que as pessoas quando pensam enriquecem ele não chegou a essa conclusão de uma hora para outra foi aos poucos a partir de um desejo ardente que já está conectado com o primeiro capítulo de formar uma parceria com o grande Thomas Edison o desejo de Barnes tinha uma característica principal ele era claramente definido e esse é um ponto muito importante se você tem um desejo que a gente vai falar mais disso no capítulo do desejo cara, você tem que ter um desejo que seja definido de algo que você realmente queira alcançar sabe alguma coisa se é liberdade financeira se é um carro se é uma casa se é trabalhar de um jeito se é construir uma empresa se é trabalhar no mundo online se é criar a fonte de renda online você tem que ter esse desejo definido claro, específico do que você realmente quer do que você realmente quer e esse era o desejo que o Barnes tinha naquela época de se tornar sócio do Thomas Edison ele não queria trabalhar para o Thomas Edison ele queria se tornar sócio parceiro do Thomas Edison é uma diferença muito grande entretanto ele conta que o Barnes ele pegou um trem chegou lá para o Thomas Edison todo desleixado vestido de qualquer jeito estava totalmente quebrado naquela época e ele trabalhou para o Thomas Edison pediu um emprego para o Thomas Edison pediu para ser sócio dele na verdade mas ele pediu ali e ele acabou recebendo um emprego e é interessante que ele fala que que ele trabalhava 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 naquilo mas parecia que nada acontecia mesmo se passava aparentemente nada acontecia para tornar realidade ambiciosa a meta que Barnes havia estabelecido como seu principal propósito definido alguma coisa importante porém ocorria em sua mente ele intensificava continuamente o desejo de se tornar sócio nos negócios de Edison e aqui eu até escrevi persistência na ideia persistência na ideia talvez você quer muito uma coisa mas às vezes no início pode parecer de que essa coisa que você deseja tanto ela não está vindo para você tão facilmente assim como não veio facilmente para mim a liberdade financeira minha liberdade geográfica a vida ilimitada ela não veio um piscar de olhos não veio de um dia para o outro sabe leva isso em consideração ela veio para mim realmente com muita persistência se algo não estava funcionando tudo bem resiliência persistência vou fazer de novo vou fazer melhor entendeu então eu vejo que muitas pessoas elas abandonam esse desejo e se você tem um desejo ardente você vai continuar assim como é o caso aqui então seja persistente realmente nas suas ideias tá psicólogos afirmaram com razão que quando alguém está verdadeiramente preparado para uma situação ela acaba acontecendo então se você quer tanto uma coisa essa coisa repetidamente ela vai acontecer tá você quer você quer você quer você quer você quer em um momento isso vai acontecer seja persistente então ele não disse para si mesmo ah de que adianta talvez eu devesse mudar de ideia ou tentar um emprego de vendedor o que afirmou foi vim aqui para me associar a Edson e vou conseguir nem que leve o resto da minha vida cara isso é realmente um desejo ardente sabe eu vou conseguir ter esse negócio independente do tempo que demore eu vou conseguir e ponto eu estou obstinado por isso eu estou comprometido com isso né como sermos humanos teriam histórias diferentes para contar se adotasse um propósito definido e se o mantivesse até que se tornasse uma verdadeira ideia fixa né então ou seja lembra que o Carnegie falou sobre a importância da ideia que toda a riqueza toda a realização começa com a ideia então no caso do Barnes foi exatamente isso ele tinha uma ideia fixa qual era a ideia dele era a riqueza era a prosperidade não a ideia dele era quero me tornar sócio do Thomas Edison e através dessa ideia de se tornar sócio parceiro do Thomas Edison veio riqueza veio prosperidade para ele então talvez uma coisa que a gente pode levar em consideração é que talvez o objetivo final seu não seja riqueza sabe talvez não ah eu quero criar riqueza não talvez seu objetivo principal seja cara eu quero realmente construir o maior prazo da minha cidade eu quero construir a maior escola assim como o objetivo principal ele não é orientado somente a riqueza é ajudar durante a minha vida mostrar como que as pessoas podem viver a vida ilimitada esse é o meu objetivo e por consequência a riqueza vai vir para mim a prosperidade vai vir para mim as mais fontes de renda vão vir para mim a minha realização pessoal profissional de propósito vai vir para mim à medida em que eu fizer isso eu estou fazendo essa série exatamente para isso para te ajudar você a criar tua vida ilimitada sem estar te cobrando absolutamente nada por isso porque isso faz parte do meu propósito e eu sei que eu plantando essas sementes eu estou contribuindo com o universo e tudo que eu emano volta para mim é uma lei do universo é uma lei do universo isso entendeu que é a lei do recebimento então o que eu estou emanando está voltando para mim tá então aqui dentro desse ponto né dessa parceria do Barnes com o Thomas Edison cara Barnes não tinha dinheiro não tinha tanto conhecimento ele tinha muita vontade ele tinha essa ideia fixa e isso acabou se tornando real então leva isso em consideração para você tá bom uma outra coisa também aqui né uma outra história muito muito legal né ainda deixa eu só fazer uma consideração dentro dessa ideia aqui do Thomas Edison e do Barnes cara o Barnes ele não via as coisas acontecendo mas de onde ele menos esperava surgir a oportunidade que foi quando o Thomas Edison tinha acabado de lançar um equipamento né que era o Dictation Machine né que era o Gitafone e os vendedores não gostavam muito daquela daquele produto daquela ideia e eles meio que deixaram isso de lado mas Barnes enxergou ali a oportunidade dele e depois ele começou criado por Edison distribuído por Barnes e ali ó criou e ele ficou né teve uma grande realização ali financeira com aquilo ali né é impossível saber quanto o desejo original de Barnes rendê-lo em dinheiro talvez 2 ou 3 milhões de dólares mas seja qual for a quantia parece insignificante se comparado ao maior bem que o adquiriu o conhecimento preciso de que um impulso intangível de pensamento pode ser transformado em sua contrapartida física por meio da aplicação dos princípios conhecidos ou seja tinha uma ideia um impulso de pensamento intangível tornou esse impulso de pensamento intangível e um desejo realmente sabe firme e ele se tornou realidade né muito bom né muito bom e aí o que você está achando desse estudo até agora já vai contribuindo nos comentários aí com o que você está achando tá nunca vi aqui nada no YouTube algo parecido com isso tá que você está assistindo aqui agora essa compreensão tão profunda do que está rolando tá já vai deixando os teus comentários aí e se está faltando o like você já sabe né olha só logo na sequência aqui ele fala da história de um metro né um metro do ouro né o ato de abandonar tudo quando se é atingido por uma derrota temporária é uma das causas mais comuns do fracasso tá todo mundo comete esse erro talvez uma vez ou outra e aqui ele conta a história de um tio de R.U. Darby né que foi tomado pela febre do ouro né e aí ele conta aqui a história do cara que tinha uma época que existia febre do ouro aqui nos Estados Unidos que as pessoas começavam a investir escavavam achavam ali onde tinha a mira de ouro elas ficavam muito ricas com aquilo ele conta da história né desse desse tio aqui do Darby que ele pegou dinheiro emprestado ele pegou as economias dele começou comprou vários equipamentos e começou a escavar ali começou a ter ouro e tal até que chegou um momento que naquela escavação que ele estava fazendo parou de ter ouro e aí não dá pra poder pagar ele continuou escavando e tal depois desistiu e vendeu o equipamento pro dono da fazenda ali do lado tá né pro dono da da fazenda deixa eu ver se foi do lado né ele desistiu ali e tal né venderam a maquinaria pra um comerciante comerciante de ferro velho por algumas centenas de dólares e tomou o trem pra casa mas aquele comerciante do ferro velho não era nada bobo chamou um engenheiro de Minas pra avaliar o local da escavação e fazer alguns cálculos o engenheiro explicou que o projeto havia falhado porque os proprietários não tinham familiaridade com linhas da falha geológica né são fraturas na continuidade da formação rochosa causada por deslocamento de terra é olha que louco né o proprietário do ferro velho tirou da mina milhões de dólares em minério porque foi sábio bastante pra procurar um conselho de um especialista antes de existir olha quantas lições boas aqui que a gente pode tirar primeiro às vezes a tua riqueza às vezes a tua mina de ouro tá debaixo do teu pé às vezes aquilo que você mais quer tá aí pertinho de você e você desistiu simplesmente tem até uma imagenzinha que circula pela internet que é o cara lá pra poder chegar nos diamantes ali ele simplesmente desiste ali quando ele tá alguns centímetros de diamante e às vezes pode ser isso você simplesmente tá tão próximo de você desistir várias vezes quando eu comecei essa jornada pra criação da vida limitada eu vi muitos desafios acontecendo pra mim que quase que dava vontade de desistir sabe cara não quero mais isso é muito difícil tá muito desafiador e tal mas fui persistindo e logo na frente tinha um grande objetivo ali e tinha um grande recompensa ali sabe então nunca desista tá nunca desista continue persistente na tua ideia e um outro ponto muito interessante é o seguinte ele fala o proprietário do ferro velho tirou da mina milhões de dólares em minério porque foi sábio bastante pra procurar o conselho de um especialista antes de existir e eu marquei isso olha só com várias vezes que eu li eu marquei isso e esse é um ponto tão interessante porque eu vejo tantas pessoas desistindo ou não procurando um especialista pra poder realizar algo que ela quer realizar então por exemplo cara se você quer talvez emagrecer se você quer criar o teu negócio online se você quer criar múltipla fonte de renda online se você quer criar vida limitada se você quer ter um determinado resultado procure um especialista procure quem já alcançou aquele resultado pra poder te trilhar te mostrar o caminho entendeu se você quer alcançar outros níveis de realizações procure um especialista que já conseguiu aquilo tá então essa é uma grande né lição tá olha que interessante aqui pra gente concluir essa etapa aqui mais 500 homens entre os mais bem-cedidos dos Estados Unidos disseram que seu maior sucesso chegou logo após uma derrota cara parece que o universo ele quer testar a gente e se você realmente consegue lidar com essas derrotas temporárias você nunca será fracassado entendeu só fracassa aquela pessoa que desiste então teve uma derrota temporária cara tá tudo bem continua 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 e depois aqui ele traz uma história sobre a história da menininha né uma lição de persistência pelo preço de 50 centavos né ele conta ali daquele velho Darby o tio de Darby retomou o trabalho e tal de uma de uma de uma criancinha né uma criança negra na época que tinha muito desse lance do preconceito e tal né e ele fala né é uma coisa interessante aqui que é o seguinte ó é pouco depois de Darby recebeu seu diploma da escola da vida ou seja o Darby lá que de Darby né que desistiu lá da mina de ouro né ele tava numa ocasião que ele percebeu que ele foi provado que nem sempre um não é uma negativa nem sempre um não é negativo às vezes você pode ter um não de alguém ou um não do universo mas aquilo ali não ser uma negativa tá aquilo ali ser realmente uma uma grande lição pra você saber o quanto que você verdadeiramente está comprometido com o seu sucesso ele conta a historinha né da menininha que foi pedir os 50 centavos o cara falou que ia bater nela se ela não fosse embora falou que não ia dar e tal e quando né o cara tava perto de bater na menina ela deu um passo à frente falou minha mãe me mandou pedir os 50 centavos e aqui eu tirei uma conclusão até que eu escrevi é agir sobre o medo antes do medo chegar então às vezes você pode estar em algumas ocasiões na tua vida em algumas situações que o medo pode pairar mas é importante você agir além do medo você entra na ação além do medo porque o medo é um dos capítulos finais lá os 6 fantasmas do medo que a gente vai ver mais no final do livro nos capítulos né seguinte seguinte né de que se você for dominado pelo medo você provavelmente tá em baixa frequência e você provavelmente não vai conseguir né realizar né e ele vai né continuando contando essa história que é uma história que é muito fantástica realmente né então a conclusão que estranho poder essa criança usou pra desarmar o tio ali completamente né então eu acredito que ela agiu sobre o medo ela agiu sobre o medo e outra coisa ela tinha uma ideia fixa ela tinha um desejo definido o que que ela queria ela foi lá pegar os 50 centavos que a mãe dela pediu e ela foi lá e ela conseguiu e deixou o cara simplesmente estagnado parado ali né olha que interessante né é depois da sequência aqui né ele conta várias histórias aqui né não vou aprofundar em todas essas histórias que estão aqui mas que ele fala realmente a riqueza inicia por uma disposição da mente com um propósito definido e pouco ou nenhum esforço né então ele fala você vai observar que a riqueza se inicia por uma disposição da mente com um propósito definido pouco ou nenhum esforço o importante é saber como conseguir essa disposição mental que atrai riqueza então essa disposição mental que atrai riqueza nada a ver nada tem a ver com o trabalho nada tem a ver com esforço ela tem a ver com como que você tá pensando em relação a tudo na tua vida e depois ele fala uma frase que é fantástica eu amo essa frase você é mestre do seu destino capitão da sua alma por quê por que que você é o mestre do seu destino capitão da sua alma tá ele fala o seguinte olha só porque temos o controle de controlar os nossos pensamentos que foi algo que eu falei um pouco antes pra você então você tem o controle de controlar os seus próprios pensamentos e se você tem controle de controlar os seus próprios pensamentos você se torna um mestre do seu destino um capitão da sua alma né e essa frase cara né nessa fase nessa frase é totalmente verdade porque você pode criar a riqueza que você deseja você pode criar a liberdade que você deseja o estilo de vida que você quer a vida limitada da forma como você quer sabe porque você é mestre do seu destino e capitão da sua alma porque você tem o controle dos seus pensamentos né e vão existir dificuldades vão existir de verdade algumas alguns problemas talvez que você vai ter que superar durante a tua jornada mas se você aprender a pensar se você aprender realmente a controlar os teus pensamentos verdadeiramente falando nada pode te impedir nada pode te impedir de você verdadeiramente conseguir alcançar a vida que você realmente merece então nesse primeiro vídeo de introdução aqui um vídeo até mais longo do que eu imaginei aqui no começo né eu trouxe pra você a importância de você ter um desejo definido uma ideia fixa de você saber que você é mestre do seu destino capitão da sua alma que você realmente pense nas coisas que você quer na tua vida sabe e que as derrotas temporárias elas vão existir mas mesmo com as derrotas temporárias você só fracassa quando você desiste e eu quero saber de você porque na sequência depois a gente vai pro vídeo do desejo do capítulo do desejo que é um capítulo fantástico eu amo esse capítulo do desejo tem várias páginas aqui a gente vai fazer um estudo aprofundado dele tenho certeza que vai ser fantástico o estudo desse livro também quero saber de você o que de melhor você extraiu desse primeiro dessa introdução do livro quem pensa e enriquece compartilha comigo compartilha com a gente deixa teu like no seu vídeo compartilha esse vídeo com outras pessoas bora montar aqui fazer o grupo de mastermind realmente do estudo do livro quem pensa e enriquece já estou na expectativa para a gente se ver no segundo vídeo mas eu quero ver você aqui nos comentários aqui embaixo tenho certeza que foi uma experiência extraordinária estar contribuindo colaborando para você a gente se vê na próxima quinta-feira 19 horas horário de Brasília se você estiver assistindo muito tempo na frente que esses vídeos estão sendo disponibilizados os vídeos já vão estar liberados para você e você que está assistindo essa parada ao vivo você está acompanhando essa série aqui acontecendo tenho certeza que está sendo uma experiência muito agradável tanto para você quanto para mim quanto para a gente vamos com tudo enriquecer criar nossa vida limitada que o melhor está por vir beijo grande no teu coração a gente se vê no próximo vídeo até lá tchau tchau tchau